olá meus amores pra fazer o leite de amendoim é super fácil bota o amendoim já falei sobre essa máquina maravilhosa deixa o link pra vocês viram de comprar e fazer esse leite maravilhoso coloquei a água vou fechar essa belezura olha pra cidade fechei vive smart nutrition e é só apertar o botãozinho daqui a aproximadamente 28 minutos leite pronto essa maravilha agora vamos peneirar pronto leite todo peneirado fica na geladeira tranquilamente dez dias e não joguem fora dica ótima o gomo do amendoim não joga fora coloque na sua vitamina bata na vitamina pode botar na massa do bolo que fica divino